Vida Saudável, com o doutor Renato Ascioli. Nós falávamos sobre a necessidade de atividade aeróbica e quem está com aumento de peso, quem tem muito sedentarismo, pode começar a correr fora de uma esteira, fora de uma bicicleta, na rua? As pessoas com excesso de peso, preferencialmente, quando eu digo excesso de peso, vamos falar de quem tem um peso acima, média, mas não é o grande obeso, porque está claro que o grande obeso, é bem claro e explícito que o grande obeso não pode correr e claro que ele tem até dificuldade de caminhar e caminhar durante muito tempo. Nós estamos falando daquelas pessoas que têm excesso de peso, aquele gordinho, o gordinho e a gordinha sedentária, então nós diríamos assim, será que ele pode correr? Poder até pode, mas não deve, não é pelo risco cardíaco, sabe? Não é aconselhável que as pessoas com excesso de peso corram, não é por risco cardíaco, a não ser que ele seja um hipertenso, não esteja controlado, então na realidade não deve correr. Mas o sedentário com excesso de peso, ele não deve começar logo correndo, mesmo que ele se sinta em condições para prevenir lesão ortopédica, principalmente lesão de joelho, de tornozelo, do quadril ou da coluna. Porque se o gordinho ou a gordinha, eles começam muito animados, e até conseguem começar a correr, mas o excesso de peso pode fazer com que ele se lesione do joelho, da coluna, do quadril. E aí se isso acontecer, ele fica prejudicado, e ele deixa de correr, mas não deixa de comer. Então é importante que o planejamento do início da atividade aeróbica no gordinho seja muito bem feito. Eu diria que o ideal, se ele está com muita vontade de correr, de botar, até porque muitas vezes ele tinha 20 quilos a mais, perdeu 10, então ele já está se sentindo mais leve. Se empolga. Se empolga, exatamente, se empolga, quer começar. Não, não se empolguem. A coisa tem que ser lenta e progressiva para ser duradoura. Então comecem caminhando rápido e correndo um, dois minutos. Caminha rápido, corre um. Caminha rápido, corre um. Então eu diria assim, 10 minutos de caminhada rápida para um minuto, um minuto e meio de uma corrida tranquila, depois volta a caminhar. Isso seria, daria, num dia de 45 minutos, daria uns 30, 40 minutos de caminhada rápida, com uns 5, 6 minutos de corrida. Isso mata a vontade dele de se sentir quase um corredor, né? E não lesiona, não leva a nenhum tipo de risco maior de lesão de joelho ou de tornozelo. Areia fofa nem pensar. Areia fofa nem pensar. Areia fofa, inclusive, a correr na areia fofa tem que ser para pessoas magras, muito bem treinadas, com tênis adequado. Essa de correr descalço, sabe? Pode aumentar a sensibilidade, mas com certeza vai arranjar uma bolha no pé e pode complicar essa bolha, pode inclusive trazer uma infecção. Já vi isso algumas vezes. Então, correr em areia fofa é realmente para quem está muito treinado e quem quer ter um consumo, uma aptidão maior, sabe? Mas eu não acho que seja recomendável. Obrigado, doutor Renato. Obrigado. Vida saudável, com o doutor Renato Ascioli.